Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vem chegando nesse domingão que eu entrego pra vocês notícias. Estou aqui com o meu chazinho matinal. Quero saber o que vocês estão aí preparando nesse domingão. Já acordaram? Já tomaram seu café da manhã? Ou estão aí se espreguiçando na cama? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber como começou o seu dia. O meu começou com um chazinho, né? Lendo as notícias e me preparando pra trazer pra vocês o melhor delas. E hoje eu quero trazer pra vocês novamente notícias diferenciadas. Notícias que podem gerar em você alguma emoção, positividade. Tem o Notícia do Atortur com o Jean Yaman, tá? Já digo aqui de cara. A Jean, né? Reaparece rapidamente, mas deixa ali seus fãs super mega felizes. Mas também vou falar nesse vídeo sobre outros assuntos. Tem dica de novela nesse vídeo. Novela que você pode assistir na sua TV tranquilamente. E que talvez te surpreenda ou não, talvez você já tenha visto aí a propaganda dessa novelinha. Que é uma grande produção, eu achei. Mesmo sendo uma novela brasileira, já conto pra vocês. E também vou falar novamente sobre a Celine Dion. E esse vídeo tem minotagem. Pra você ir direto no assunto que mais lhe interessa. Eu sei que tem muita gente ansiosa. Eu quero ir direto nesse ponto, quero saber sobre isso. Então você pode fazer isso, porque eu vou deixar o vídeo marcadinho. Pra que você vá direto no seu assunto e não acelere aí a sua ansiedade. Certo? Combinado? Mas pra você que tá mais tranquilo, mais relaxado. Vem comigo, vamos devagar. Vamos curtir esse vídeo junto. E vamos deixar aquele like especial nesse vídeo. Assim você ajuda muito no meu trabalho. E eu agradeço muito a sua presença, a sua contribuição. A sua boa vibração. Vem chegando. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Diariamente tem notícia pra você. Especial. Notícia que eu vou buscando ali. Pra você saber de tudo. De cada detalhe. Então é isso. Vamos de notícia. Vamos ficar por dentro aí. Das últimas notícias e atualizações. E também se emocionar em alguns momentos. Mas vou começar com notícia. Com dica. Tá chegando o documentário da Celine Dion. E eu falei isso, né, no vídeo que eu mostrei pra vocês. Uma interação da Celine Dion com o fã. E hoje eu vou falar sobre esse documentário. Através de uma pequena matéria que saiu no portal R7. Então, vou ler pra vocês agora. Um trecho dessa matéria. Pra vocês terem informações sobre esse documentário. Que promete ter muitas emoções. Na noite dessa última segunda-feira. Celine Dion marcou presença no premiere de seu documentário. Eu sou Celine Dion. Que retrata a sua vida e batalha. Contra um distúrbio neurológico raro. A síndrome da pessoa rígida. A cantora fez um emocionante discurso. Em que começou a agradecer a médica que acompanha. E a diretora do documentário. Irene Taylor. Brodsky. E claro. Eu não estaria aqui sem o amor. E o apoio diário dos meus filhos maravilhosos. Obrigada René Charles. Obrigada Nelson. Obrigada Ed. Muito obrigada. Os próximos a ganharem o carinho da artista. Foram seus fãs. E graças a vocês, meus fãs. Sua presença em minha jornada. Tem sido um presente sem medida. Seu amor e apoio sem fim. Para todas as questões. Me trouxeram até esse momento. Enquanto falava. Celine não conseguiu segurar a emoção. E acabou chorando. Este filme é minha carta de amor. Para cada um de vocês. Espero ver todos vocês. Mas, novamente, em breve, finalizou a artista. E agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Que não é um vídeo novo, tá? É um vídeo antigo da Celine. Quando ela ainda se apresentava em shows. Quando ela conseguia cantar. Mas é um momento de emoção. Onde a Celine, como artista. Ela vai até uma fã mirim. Que tem síndrome de Down. E ali a gente vê toda a emoção da pequena fã. E também todo o amor e todo o carinho da artista. De se dirigir àquela fã. Então, a gente vê que Celine Dion é uma diva, né? Como ser humano, né? No sentido de ter essa sensibilidade artística. De se colocar no lugar de outra pessoa. Que é o que a gente fala tanto. Mas poucas pessoas exercem ou entendem o que significa isso. É realmente tentar entender o outro. Tentar entender como ele está. Se colocar naquela posição. E isso é muito raro. Mas muito importante. Para que a gente possa fazer uma interpretação correta das pessoas, né? Nos dias de hoje. Mas sem delongas. Vamos ver o vídeo? Vamos assistir juntos? Vamos ver o vídeo. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Deu para se emocionar? O que vocês acharam desse encontro da pequena fã com a diva? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E agora eu vou falar, então, de uma dica aí para você. Que é uma dica familiar de novela. Que vai estrear no SBT. E me surpreendeu quando eu bati o olho, assim, e vi a produção. Eu achei muito bonito o cenário da novela. Me remeteu aos tempos da infância, sabe? Aquela sensação gostosa. De encanto. De pureza. De aventura. Aquelas novelas que vão combinar. Só o SBT consegue passar, né? Aquelas novelas que realmente sensibilizam. Sabe aquelas novelas que parecem antigas? Que muita gente tem saudade. E dá para ver ainda com toda a família. Esse é o tipo de novela. Então, se você está procurando uma programação, assim, leve. Gostosinha. Acho que essa novela talvez você vá gostar. Estou mostrando aí as imagens. É a caverna encantada. E eu vou falar um pouquinho sobre esse enredo. A trama conta a história de Ana, filha do médico e também missionário Paulo. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa. Infelizmente, Ana não poderá acompanhá-lo. Paulo deixa a filha Ana num colégio interno no interior de São Paulo, onde a garota vai conviver com crianças bem diferentes. O pai garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente não retorna. Ana decide investigar os motivos sobre o sumiço do pai e acaba descobrindo algumas coisas interessantes sobre o seu passado. E agora vamos falar sobre o ator turco Jan Yaman e sua aparição, que tocou aí o coração de vários fãs que estavam se sentindo assim, com o coração apertadinho, meio vazio, de não ter notícia, de não ter imagem, de não saber como o Jan estava. Então, esse pequeno vídeo já trouxe para muitos fãs, seguidores, que não estão podendo ver o Jan acompanhar. Alegria e a felicidade de ver ele interagindo num evento ali, uma festa mais social com o elenco de Sandokan. É um vídeo curto, mas tem Jan Yaman aparecendo depois de um tempo que a gente não vê ele, num momento mais social, interagindo ali com outras pessoas. Então, esse vídeo teve aí uma viralização, obviamente, muito rápida. O interessante nesse vídeo é que a gente vê o Jan mais de cantinho, mais observador, que a gente vê ele em alguns eventos, às vezes, sociais, né? Ele é uma pessoa super sociável, simpática, né? Alegre, divertida, consegue ter ironia, ser engraçado. Mas ele mesmo diz que vai sentindo, né? Vamos dizer, o ambiente, né? E quando ele tá num novo elenco, a gente também viu em Viola Comemari, às vezes ele ficava um pouco mais quietinho ali, olhando. Mas tá ali junto, interagindo, curtindo. E como eu falei, os fãs ficaram mega felizes com essa aparição do Jan, que está nesse projeto gigantesco de Sandokan e só se fala disso. Uma ótima produção também, que a gente vai amar, eu acredito, assistir. Até agora, eu já falei pra vocês, tudo que eu vi, eu gostei em termos, né? De imagem, de figurino. Então, promete ser uma mega série. Vamos aguardar. Então, é isso, pessoal. Trazendo pra vocês, nesse domingo, essas notícias diversas. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Sigam ligadinhos aqui no canal, porque eu venho com novas notícias e novidades. Então, fiquem atentos. Até breve. Fui! Fui! Fui!